Senta pra comer, filha. Não, eu tô atrasada, mãe. Por que o pai tá assim? Toda vez que eu faço esse bolo com delícia, o seu pai fica desse jeito. Comendo em câmera lenta pra aproveitar melhor cada momento. Acho que eu vou chegar mais tarde, hein? Experimente toda a linha delícia. Vai bem com tudo. Pra vida ficar delícia, delícia. Tchau.